Por você ser tão bonzinho, boazinha hoje, é por causa disso que você tá sofrendo hoje? É porque você não sabe falar não que você tá sofrendo hoje? É por isso que as pessoas te pisam, maltratam e te machucam? Por você ser muito bonzinho, boazinha? Esse é o seu erro? Sim ou não, seu Zé? Lembrando que o vídeo é coletivo, só com a sua energia no particular. Não ligue, deixe a sua mensagem pra mim no WhatsApp, que assim que eu ver eu falo com você. É por esse motivo de boazinha, bonzinho, que você tá sofrendo no mundo hoje? É por isso que você tá sofrendo hoje? Vai te procurar? Pensa em te procurar? Pensa em voltar pra tua vida? Pensa em você 24 horas? Meus amores, agora com o seu Zé Pilintra, vamos saber se essa pessoa pensa o que de você agora? Muito sábio no momento, sábia, muito inteligente, tá usando a cabeça aqui. Ah, olha, vai te procurar, é outra pessoa, é outra pessoa, não é mais o mesmo, a mesma. Olha, tá? Sabedoria, equilíbrio emocional, justiça, passou por mil e umas coisas, agora vai te procurar. O que tá errado na tua vida amorosa hoje? O que que tá errado? Aonde você tá errando? Aonde você erra que a tua vida amorosa fica errada e que você passa por esse tipo de situação que você tá passando hoje? Meus amores, seu Zé Pilintra responde, lembrando que o vídeo é coletivo, só que a sua energia no particular, tá bom? Então, aonde você tá errando? O que que tá errado na tua vida amorosa hoje? O que tá errado na tua vida amorosa hoje é você não tá fazendo o melhor. A carta do seu Zé é positiva pra você. Aqui é amor próprio, é você se valorizar, é você se cuidar, se amar.